Quem estava esperando a cruz do varão, olhem para baixo. E o Delfonso Pereira Correa, varão do Serra Azul. Neste local foi encontrado o corpo do varão e os seus amigos. Ele foi morto no mês de maio do ano de 1894. Vivíamos aquele momento, aquele período da revolução federalista. Os maragafos insatisfeitos com o governo de Floriano Feixoto contra os Florianistas. Ei mãe, está gostando? Quando havia um ponto desses dois grupos havia muita violência. A cidade de Malapa, na região metocortana de Curitiba, estava sofrendo em cerco da Malapa.